Durante anos, o Reino Elf, que é o Talos, foi protegido pelo Comandante Silvana. Mas, durante uma Terceira Guerra, sua terra natal foi devastada por um príncipe que não media esforços para conseguir poder. Seu nome era Arthas Melet, mais conhecido como Lidkin. Silvana fez de tudo para encontrá-lo. Mesmo com a força e poder que tinha, ela acabou sendo brutalmente derrotada. Ainda não satisfeito, Arthas cruelmente arrancou a alma de seu corpo. Mal a gente sabia que o poder obscuro de sua própria espada me daria uma nova vida. Após aquela luta, fui em busca de subordinados. Mas os únicos que vinham até mim eram os mortos-vivos, seres denominados renegados por, aparentemente, serem inúteis. Em troca de vingar suas almas, eles decidiram me ajudar com a minha vingança contra Arthas e a reconquistar nosso lugar no Rio da Horda. E assim nos fizeram a rainha dos renegados. Com o passar dos anos, ganhava e perdi aliados. Impossíveis de procriar, meu exército ficava cada vez mais escasso. E agora, depois de anos de luta, de sofrimento, iremos conseguir acabar com a Leite King. Mas o que não esperávamos era uma guerra que se aproximava. A Horda de Ferro voltara para trazer desgraça a todos os povos, guerreiros vindos do passado procurando dominar tudo que em onde não mais existia entre as nações. Gromachos! O que vocês, esses brutamontes, estão fazendo aqui? Como vieram parar aqui? Nós somos a Horda de Ferro. Durante anos conseguimos dominar e dominar todos que foram como nós. E agora vamos explicar tudo que vocês voeram da Horda e da Aliança nos tiraram. Vocês nunca tiveram nada para começar. As únicas pessoas que poderiam ter tirado alguma coisa de vocês seriam os portos da Aliança, que também não o fizeram. Todos vocês vão pagar por todas as guerras que este mundo já teve, por toda a dor que sofremos. Se é isso que deseja, então que assim seja. Seu exército não é páreo para a Horda de Ferro. Não me subestime. Exército de Renegados, apareçam! Essa é a nossa chance. E vamos ao portão! Muitos de nós não voltarão vivos. E daremos até o último suspiro. Então, avante! Vem!